Bom ou não, aqui é o professor Daniel Gontijo e você vai assistir agora um trechinho de uma aula que a gente teve lá no Instituto Ponto Azul. Aproveita aí. Vamos entrar de vez no tema disso, das curas supostamente milagrosas. Quando acontece uma cura, a pessoa tem uma doença e, de repente, os médicos já disseram não tem o que fazer, desculpa, infelizmente, não temos mais o que fazer. E a pessoa, de repente, se recupera e ela pode atribuir isso, considerar isso um fenômeno inexplicável, considerar isso um evento provocado por uma divindade, etc. Existem explicações mais plausíveis para isso do que uma intervenção sobrenatural. E essas explicações, também, em um resumo breve, são a progressão natural da doença. Tem doenças que acabam sozinhas. Elas passam. O exemplo clássico é o resfriar. Ela tem uma progressão natural, ela tem uma tendência natural a desaparecer. O segundo, mas, ah, mas, e o cara estava com câncer inoperável, e o câncer inoperável não tem progressão natural. Tem a segunda coisa que entra aí, e que é uma coisa muito complicada, que é o erro de diagnóstico. Que é a pessoa que chega procurando sua cura milagrosa, etc., com um diagnóstico de alguma coisa horrível, incurável, etc., E, na verdade, não era bem isso. Na verdade, o diagnóstico era ambíguo, na verdade, não era algo assim tão sério. Um dos milagres usados na canonização do falecido, claro, porque para ser usado na canonização, você tem que estar morto. Mas do falecido Papa João Paulo II entra nessa história. Uma freira que tinha uma condição que era considerada incurável, etc., e se recuperou. E aí foi considerado um milagre, e isso foi uma das evidências usadas para proclamar João Paulo II um santo. Mas existem críticas a esse diagnóstico, de que, na verdade, o problema da freira não era exatamente aquilo, E que a cura, afinal de contas, não era algo tão inesperado assim. Existe também o efeito placebo, que é a pessoa se sentir melhor, achar que foi curada, De repente ter um entusiasmo e tal, mas talvez isso não tenha acontecido de verdade. A gente vai ver um caso trágico disso, um pouquinho mais pra frente. Existe remissão espontânea, quer dizer, mesmo doenças muito graves e com o diagnóstico certo, E talvez consideradas muito difíceis de curar, podem desaparecer por razões desconhecidas. Assim, isso acontece, obviamente, é um fenômeno extremamente raro, mas acontece. Isso acontece com alguém que está esperando uma intervenção divina, etc., A pessoa pode ligar uma coisa à outra, como eu falei, tem o problema das ilusões de causalidade do ser humano. E algo que é, de certa forma, ligado ao efeito placebo é a falta de follow-up. Quer dizer, você declara a pessoa curada naquele momento, ó, aconteceu e tal, Mas você não acompanha, ela foi mesmo curada? A saúde dela realmente, a melhora de saúde que ela sentiu naquele momento, realmente perdurou? Ou assim, quando apagaram as luzes e fecharam o tembro, todo mundo foi pra casa, a pessoa ficou mal de novo? A gente não tem esse tipo de controle na maioria das alegações de milagre, Mas a gente vai ver um caso, um caso em que houve follow-up feito por um médico, Depois de uma suposta cura milagrosa, que teve resultados muito, muito trágicos. Nós vamos ver isso mais pra frente. Outra coisa que ajuda a produzir a ilusão de que milagres acontecem, milagres de cura acontecem, É algo que os matemáticos chamam de lei dos grandes números. Que é basicamente o motivo de por que as pessoas ganham na Mega Sena, certo? Quer dizer, a chance de você acertar a Mega Sena é um em cinquenta milhões, aproximadamente. Mas de vez em quando alguém ganha. Por quê? Porque tem muita gente jogando e uma hora alguém acaba sendo sorteado, Mesmo que ela acumule por vários concursos em seguida. A gente tem que ter em mente que bilhões de pessoas no mundo inteiro, Todos os anos visitam santuários, templos, locais de culto, lugares sagrados, Em busca de algum tipo de cura. Algumas dessas pessoas podem simplesmente ser sorteadas pra uma remissão espontânea, por exemplo. Ou, de novo, erros de diagnóstico, etc. E a técnica, isso já não é um engano, isso já é uma coisa desonesta, infelizmente, Mas que acontece, que é o uso da técnica da escopeta, Principalmente por líderes religiosos que têm programas de televisão. Simplesmente o cara começa a falar, Neste momento, alguém que está me assistindo está se recuperando de... Aí o cara começa, às vezes, até em ordem alfabética. Cita umas... Sei lá, 10, 20, 30 doenças diferentes. Se ele tem um público de milhares, ou, às vezes, até alguns milhões de pessoas, A probabilidade de, por pura sorte, por causa dos grandes números, Alguém que está assistindo, que tem uma dessas condições, Acabar se sentindo melhor, Não é desprezível. E mais, se a pessoa tem essa condição, E ela está fazendo um tratamento médico já pra essa condição, E ela escuta o líder religioso falando que agora ela está sendo curada, De repente, o remédio dela, o tratamento dela está fazendo efeito. Mas aí, quando ela ouve isso do líder em quem ela confia, etc., Ela acaba atribuindo o benefício que ela vai sentir, Não ao tratamento médico que ela está fazendo, Mas ao poder que o líder transmitiu pela televisão. Ó, pra assistir essa aula aí completa, E ainda participar de vários cursos e clubes do livro com a gente, Seja membro do Instituto Ponto Azul, Clicando no link aí embaixo, Ou o que está aparecendo aí em cima. A gente se vê!